Não substime o guerreiro quando se está em combate Se a fúria aparecer, resultado você sabe Arminok é sagrado nessa arte que é suave Lutador de Jiu Jitsu, não cuide trairagem Se a guerra aparecer, os guerreiros estão treinados A palavra desistir não cabe no vocabulário O suor é derramado porque os treinos são pesados O respeito é de lei, pra quem nasce for reinado Só luto no tatame ou a filosofia Se quer ser um vencedor tem que treinar todo dia É que piores é o berço desses lutadores Só está representando, já são vencedores Acreditar e confiar, tendo fé em Deus Nunca desistir do que ele lhe deu Se perder dessa perda, tire uma lição No Jiu Jitsu isso não para, sempre está em evolução No coração de quem ama, de quem luta pela paz Que saiu do sofrimento, dizendo nunca mais É o Dertrug no mic, representando a arte Só mais um Jiu Jiteiro, preocupa os combates Não subestime o guerreiro quando se está em combate Se a fúria aparecer, resultado você sabe A melhor que é sagrado nessa arte, que é suave Lutador de Jiu Jitsu, não curte e trairá Não subestime o guerreiro quando se está em combate Se a fúria aparecer, resultado você sabe A melhor que é sagrado nessa arte, que é suave Lutador de Jiu Jitsu, não curte e trairá O sentimento é verdadeiro pela arte suave Essa rima é um fato dessa realidade A moral, o respeito, os princípios ensinados Nunca vão ser esquecidos por um grande soldado A união fortalece a presença da família Quem conhece não esquece essa arte Que nos guia, né? Na rua que se briga Isso é vacilo, os verdadeiros Jiu Jiteiros Nunca fizeram isso, ponha na sua cabeça Jiu Jitsu, é união, é paz de espírito Amor no coração, é energia positiva Nos grandes movimentos Isso tudo é ensinado no sagrado treinamento Olhar atento nas palavras que são de dar no trem Disposição, nunca falta motivar o parceiro A vida é um campeonato, uma luta por dia Sou mais um guerreiro, representando a família Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer, resultado você sabe A melhor que é sagrado nessa arte Que é suave, lutador de Jiu Jitsu Não curte e trairá Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer, resultado você sabe A melhor que é sagrado nessa arte Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer, resultado você sabe A melhor que é sagrado nessa arte Que é suave, lutador de Jiu Jitsu Não curte e trairá Se a guerra aparecer, os guerreiros estão treinados A palavra desistir não cabe no vocabulário O suor é derramado Porque os treinos são pesados O respeito é de lei Pra quem nasce com o reinado Só lutou no tatame Ou a filosofia Se quer ser um vencedor Tem que treinar todo dia É que pior no céu O berço desses lutadores Só está representando Já são vencedores Acreditar e confiar Tendo fé em Deus Nunca desistir Do que ele lhe deu Se perder Dessa perda Tire uma lição No Jiu Jitsu Isso não para Sempre está em evolução No coração de quem ama De quem luta pela paz De quem saiu do sofrimento Dizendo nunca mais É o Dershug no mic Representando a arte Só mais um Jiu Jiteiro Pronto pros combates Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Arminó que é sagrado Nessa arte que é suave Lutador de Jiu Jitsu Não curte e trairás Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Arminó que é sagrado Nessa arte que é suave Lutador de Jiu Jitsu Não curte e trairás O sentimento é verdadeiro Pela arte suave Essa rima é um fato Dessa realidade A moral O respeito Os princípios ensinados Nunca vão ser esquecidos Por um grande soldado A união fortalece A presença da família Quem conhece Não esquece Essa arte que nos guia Né na rua Que se briga Isso é vacilo Os verdadeiros Jiu Jiteiros Nunca fizeram isso Ponha na sua cabeça Jiu Jitsu É união É paz de espírito Amor no coração É energia positiva Nos grandes movimentos Isso tudo é ensinado No sagrado treinamento Olhar atento Nas palavras Que são de dar no trem Disposição Nunca falta Motivo ao parceiro A vida é um campeonato Uma luta Bom dia Sou mais um guerreiro Representando a família Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Arminlock é sagrado Nessa arte que é suave Lutador de Jiu Jitsu Não curte trairagem Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Arminlock é sagrado Nessa arte que é suave Lutador de Jiu Jitsu Não curte trairagem Se a guerra aparecer Os guerreiros estão treinados A palavra desistir Não cabe no vocabulário O suor é derramado Porque os treinos são pesados O respeito é de lei Pra quem nasce com o reinado Só luto no tatame Ou a filosofia Se quer ser um vencedor Tem que treinar todo dia É que pior nos é o berço Desses lutadores Só está representando Já são vencedores Acreditar e confiar Tendo fé em Deus Nunca desistir Do que ele lhe deu Se perder Dessa perda Tire uma lição No Jiu Jitsu Isso não para Sempre está em evolução No coração de quem ama De quem luta pela paz De quem saiu do sofrimento Dizendo nunca mais É o Derchung no mic Representando a arte Só mais um Jiu Jiteiro Quanto para os combates Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado Você sabe Arminó que é sagrado Nessa arte Que é suave Lutador de Jiu Jitsu Não curte e trairás O sentimento é verdadeiro Pela arte suave Essa rima é um papo Dessa realidade A moral O respeito Os princípios ensinados Nunca vão ser esquecidos Por um grande soldado A união fortalece A presença da família Quem conhece Não esquece Essa arte Que nos guia Né na rua Que se briga Isso é vacilo Os verdadeiros Jiu Jiteiros Nunca fizeram isso Ponha na sua cabeça Jiu Jitsu É união É paz de espírito Amor no coração É energia positiva Nos grandes movimentos Isso tudo é ensinado No sagrado treinamento Olhar atento Nas palavras Que são vida no trem Disposição Nunca falta Motivo ao parceiro A vida é um campeonato Uma luta por dia Sou mais um guerreiro Representando a família Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Arminó que é sagrado Nessa arte Que é suave Lutador de Jiu Jitsu Não curte trairagem Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Arminó que é sagrado Nessa arte Que é suave Lutador de Jiu Jitsu Não curte trairagem Se a guerra aparecer Os guerreiros estão treinando A palavra desistir Não cabe no vocabulário O suor é derramado Porque os treinos são pesados O respeito é de lei Pra quem nasce com reinado Só luto no tatame Ou a filosofia Se quer ser um vencedor Tem que treinar todo dia É que pior no céu O berço desses lutadores Só está representando Já são vencedores Acreditar e confiar Tendo fé em Deus Nunca desistir Do que ele lhe deu Se perder Dessa perda Tire uma lição No Jiu Jitsu Isso não para Sempre está em evolução No coração de quem ama De quem luta pela paz De quem saiu do sofrimento